Rô, agora você, falando em roupa, você tira a máscara para fazer sexo? É... Deixa falar. Fica aí, fica aí a pergunta no ar. E olha, podia ter também o Big Navio Brasil, né? Em habitantes dessa embarcação, chegou a hora da eliminação, vê quem vai para o sótão. Pois é, e olha, o colar do rumo encantado essa semana ficou com o Jack. E bom, quem vai para o porão aqui, né, essa semana no navio, não vai ter ninguém no porão, porque três componentes do nosso Big Navio acabaram de morrer de escarlatina. Pois é, a doença está se espalhando entre os brothers. E ninguém encontrou terra vista ainda. E na prova do rumo de ontem, o Grupo A conseguiu estar enchendo a cara no sótão. Vamos ver como é que está a festa lá embaixo. Vamos curtir, vamos lá, os habitantes dessa nave, digo navio. Ai, meu Deus. E até hoje eu não sei o que é um spring love e um cavalo humano. Imagino que sejam posições sexuais. Agora, já viu quem inventa, às vezes, muita posição sexual acaba se dando mal? Você vai, cruza a perna, faz assim, a menina vem por aqui, encaixa aqui, isso aqui dá tudo errado. Posição extravagante é uma coisa que é para profissionais do sexo. E a nossa produção fez uma coisa incrível aqui. Ela nos cedeu frases do programa. Por exemplo, tem uma frase aqui clássica, que é uma frase que é sempre dita pelo Mr. Burns, que é exatamente o chefe de quem eu estava falando. Família, religião e amigos. Esses são os três demônios dos quais tem que se afastar se quiser fazer sucesso nos negócios. Portanto, Edmundo, não sou mais teu amigo. Calma, fala só com o Ivan. Agora. Preciso da ajuda de vocês. Eu não aguento mais o meu namorado. O namoro já foi para o saco há muito tempo. Mas eu não tenho a moral de terminar com ele. Então me ajuda, faz uma música sobre o fim do namoro para eu mostrar para ele e terminar de vez. A Rebeca de Curitiba, que ia terminar com o namorado dela. Acabou, acabou, que nem o nariz limpo não tem mais meleca, você perdeu a Rebeca. Acabou, se você acha que é pouco, se você acha que é coisa pouca, Um namorado da Rebeca, que é o ex, tu pode já procurar outra. Ah, meu filho, eu comecei a perceber, ele quis sair de casa, ele comprou um tapa-olho, ele furou uma das orelhas. E daí, você sabe, daí a pirata todo dia andava com aquela bandeira de caveira preta, andava com bandana, eu pensava que era doenças, mas era pirata mesmo. Até que um dia ele chegou em casa, catado as caras latinhas, e foi terrível, passou pra nós. Na hora H, só não vale soltar um pum, se quiser relaxar, faz o cinco contra um. Mas, meu amigo, uma coisa eu vou dizer, se não der pra soltar um pum, faz um quatro contra um. É, que música sem nexo, ela fala sobre o sexo, que música sem nexo, segue a rima, segue a rima. Você embaixo, vem em cima, segue a rima, segue a rima, embaixo, você em cima, um, dois, três, quatro, 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 quatro. Previna-se, vamos aí, erradicar a AIDS do planeta. É, isso aí, se você não tiver AIDS, me liga. Uau! Valeu. Um abraço, gente. Falou.